Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou te contar aonde ela errou. Ela errou, quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase entendeu, e pra te explicar a distância do quase, é te pedir volta daqui até Martim. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou te contar aonde ela errou. Ela errou, quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase entendeu, e pra te explicar a distância do quase, é te pedir volta daqui até Martim. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele.